Muito bem, para repercutir as últimas pesquisas, tanto de avaliação do governo Jair Bolsonaro, quanto as pesquisas para a corrida presidencial em 2022, a gente conversa agora aqui no Band News FM no meio do dia com o presidente do Instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo. Hidalgo, mais uma vez, muito obrigado por participar com a gente e atender os ouvintes da Band News FM. Como é que vai? Boa tarde. Boa tarde, é uma satisfação falar com os amigos da Band News. E, de uma maneira geral, todas as últimas pesquisas mostram, em certa medida, uma queda no índice de desaprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro. Ontem, por exemplo, na última pesquisa Poder Data Band, caiu de 61% para 56% o índice de desaprovação do governo Jair Bolsonaro. Esses mesmos números, com uma pequena variação, já tinham sido também mostrados pela última pesquisa do dia 22 do Instituto Paraná Pesquisas. É uma tendência ou ainda é muito cedo para falar a respeito disso, Hidalgo? Eu acho que é cedo para falar, certo? Eu acho que toda essa melhora pode estar um pouco já em cima do clima de carnaval, tem muita contratação de gente, muita gente muda o ânimo também. Eu acho que o final do ano sempre melhora a imagem de uma maneira geral para os governantes. Mas eu acho muito cedo ainda para dizer que o Bolsonaro está em guias de alta, né? Eu acho que ainda é muito cedo para a gente dizer isso. Mas é um bom sinal para o governo. Vamos ver as próximas pesquisas se mantém essa tendência. Até porque, Hidalgo, o índice de bom e ótimo também caiu, né? De 24% para 22%, repito, segundo números de ontem do poder da Atabandi. Então, quer dizer, uma coisa não se espelhou na outra, né? Então, talvez realmente seja muito cedo para a gente identificar algum viés nesses números, né? Exatamente. E tem um outro fator, né? Houve uma acalmada política da parte do presidente Jair Bolsonaro, né? Dos 30 dias para cá, o Brasil está mais calmo nas brigas políticas. Isso também já pode ser também um reflexo do ruim e do péssimo ter ido para o regular. Acho que isso já é uma sinalização também de que isso possa estar causando algum efeito ao presidente. Hidalgo, quando a gente fala sobre a percepção do eleitor, né? Agora há pouco a gente até trazia informação para o nosso ouvinte de que as prévias, por exemplo, do PSDB serão retomadas amanhã, né? Depois de instabilidades aí no aplicativo. Amanhã deve ocorrer a eleição para a escolha do candidato do partido, a partir das 8 da manhã. Resultado aí a partir das 5 horas da tarde, mas ainda esse clima de definição, assim como outras legendas que vão determinando aí o nome do representante para concorrer em 2022. Mas como é que o Instituto Paraná Pesquisas vê a percepção do eleitor quando a gente traz aquelas pesquisas espontâneas e quando a gente traz a pesquisa estimulada também? Há muita diferença. O eleitor está acompanhando o cenário político, traz nomes espontaneamente de quem imagina concorrer. É claro que até lá muita água vai rolar, né? Muita água para passar por debaixo dessa ponte e o cenário acaba mudando. Mas essa percepção do eleitor sobre possíveis nomes de candidatos, como é que o Instituto avalia isso? Olha, hoje o eleitor brasileiro, ele está muito politizado, ele está muito interessado nas eleições. Nós trouxemos essa pergunta, que já tem em torno de 50% da população que se diz muito interessada ou interessada na próxima eleição presidencial. O que é um índice muito alto em relação às pesquisas anteriores. A pesquisa espontânea é aquela que traz mais uma firmeza do voto. Quando você não mostra o disco do nome dos candidatos e o eleitor fala espontaneamente em quem ele vai votar. Então já é um voto mais firme. Ou estimulada tem um pouco o grau de conhecimento junto, certo? Porque ele tende a escolher, ele pode escolher um candidato mais conhecido, um candidato mais falado, tende a ser escolhido mais nesse momento. Então essa eu vejo que é uma diferença. Mas, ao mesmo tempo, a realidade dos fatos são a pesquisa estimulada. E são as pesquisas divulgadas nas vestes das eleições. Com maior ênfase, a pesquisa estimulada é onde o eleitor que se mostra para ele quem são os candidatos, ele aponta quem escolheria hoje. Se a eleição fosse hoje, é a fotografia do momento do hoje. Então eu te diria que na espontânea você vê a certeza de um voto, e na estimulada é o potencial de onde ele teria hoje, estimulando o nome dele, aonde ele chegaria em concorrer com os demais opositores dele. Murilo Hidalgo, presidente do Instituto Paranapesquisas, com a gente, analisando os últimos números, agora especificamente da corrida presidencial. Uma última questão para você, Hidalgo, com relação à desistência oficial do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Nas últimas pesquisas do Paranapesquisa, ele aparece ali, variando nos cenários, entre 1,2%, 1,4%, não, um número relevante. Mas a partir de agora, com essa desistência oficial, você imagina que isso vá mexer de alguma forma com os números dos outros, não passando esse 1% para um ou para outro, mas quem sabe com o Mandetta apoiando uma terceira via na corrida presidencial? Olha, o que fica claro com a desistência do Mandetta é que eleitoralmente pouco pesa a desistência dele por centuais muito baixos. Agora, o que mais chama a atenção na desistência do Mandetta, para onde vai a União Brasil? Hoje é o maior partido do Brasil, tem muito fundo partidário e tem bastante tempo de televisão e rádio. Então, o mais importante que a gente tem que observar, quais serão os passos da União Brasil, desse novo partido, para a frente. Isso eu acho que é o que mais chama a atenção na decisão da desistência do Mandetta, que é uma sinalização do partido que não iria dar a vaga a ele. Qual será, para onde irá a União Brasil? Esse eu acho que é um dos próximos passos que a gente tem que acompanhar. Murilo Hidalgo, presidente do Instituto Paraná Pesquisas, obrigada pela atenção com a Band News FM. Até uma próxima oportunidade. Bom fim de semana. Eu que agradeço. Um bom final de semana a todos. Obrigado.